Estamos a quatro dias do encerramento da Copa do Mundo. A disputa para a grande final será no Rio de Janeiro. E é pra lá que nós vamos. Do Centro Aberto de Mídia, lá no Rio de Janeiro, o Thaísa Dias traz pra gente mais informações. Boa noite, Thaísa. Olá, Renata. Boa noite. Aqui no Rio de Janeiro, a segurança está sendo reforçada para receber a final da Copa do Mundo. A Força Nacional de Segurança Pública dobrou o efetivo e passa a ter 500 integrantes. Além disso, 150 profissionais da força também estão de prontidão em Brasília, caso seja necessário um deslocamento para o Rio. As equipes realizam patrulhamento em vários locais, como linhas amarela e vermelha e estações de metrô.